Afonso não desiste de fugir da prisão, mas Cássio perdeu a esperança. Nós nunca vamos sair daqui. Você está falando, Cássio. Nós precisamos sair daqui. É a única maneira de voltar a Montemore e continuar lutando pelo trono. Você nunca mais vai ser o rei de Montemore. Hoje, Deus salve o rei.